Todo mundo aqui trabalha em prol dos dinossauros, cara. Eu fico com o dinossauro mais estranho, mas tá bonito. Posso cantar a música do pescador? Pode. Vai, vai, Jess. Um pescador tem dois amores, o bem na terra, o bem no mar. Da onde que ele tira essas músicas, velho? Ô, Jess, por favor, mano. Desculpa, tô com sono. Vem cá, dá TP. Aqui, ó. Olha tu. Tá aqui, ó, vara de pesca. Toma aqui, Jess, a sua. Vou ter que dar TP não, sei que eu não faço a menor ideia da que você tá. Tá aqui, ó. Eu tava atrás de você, mano. Ó, desculpe. Aqui, ó, sua vara de pesca. Pocão, bora pescar uns peixinhos pra eu... Começa a competição. Será que nesse lago tem peixe, mano? Lógico, filho. Lógico que tem. Ó, ó, meu, começando a dar. E eu já vi o meu palpitando, hein? Mano, se o Jess pescar primeiro, o Spock eu vou ficar bolado. Porque eu joguei primeiro a minha vara de pesca, velho. Só vem, mano. Só vem aqui, ó. Tá vindo. Opa, pesquei. Sério? Mentira. Vai. Mentira. Ó, esse mar tá meio complicado, né, Spock? Matar pra peixe, não. Ó, galera, agora que eu pesco, eu venho com a pipi, eu sou. Agora eu falo desse jeito, você tá entendendo? Já pesco meus peixes. Mano, só o Jess abaixou o negócio, mano. Vamos pescar aqui um peixito. Ô, esse mar tá bugado. Eu vou lá pro outro lado, lá, que vocês tão roubando minha pesca. Spock, esse mar tá... Ó, Jess, tá assustando os peixes, mano. O cara tá andando no meio da água onde nós estamos pescando, velho. Ó, tá vendo os peixes pulando aqui? Tá querendo sair, Spock, mas não vem. Na verdade, eu não tô vendo peixe, não, mano. Não, só tô vendo a aguinha pulando aqui, né? A minha filha se mata pra peixe, não, viu? Tchau, 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 tchau.